Mas eu quero fazer o paralelo com o que foi pregado sexta-feira Porque tem dois tipos de obediência aqui na pessoa de Paulo E na pessoa de Jonas, a qual foi pregado sexta Paulo está sofrendo porque não conhecia a Deus Você está entendendo? Agora Jonas sofreu porque estava desobedecendo a Deus Deus não tinha se revelado a Paulo, mas Deus já tinha se revelado a Jonas Então tem gente que está sofrendo porque não conhece E Deus quer por fim Fala assim, você está tentando, está sofrendo, não está dando certo Eu vou me revelar a você A minha luz vai iluminar os teus caminhos E você vai sair dessa situação Mas tem outras pessoas que já foi Que Deus já se revelou Que contemplou a glória, unção, poder, verdade Mas eles estão desobedecendo Que é como Jonas Estava estudando sobre a vida dele E a Síria era um grande inimigo de Israel, o Reino do Norte Na época de Jonas E Jonas não está só no contexto do seu próprio livro Não, Jonas aparece em segundo reis Profetizando para Jeroboão 2 Que Israel ia derrotar a Síria A Síria E ia conquistar terras Jonas era patriota Jonas amava Israel Amava até planta de aboboreira Mas não amava almas O que eu falei no início? Amor e oração Não estou saindo da palavra Mas olha o paralelo Jonas amava tudo Menos almas Almas Aí ele não vai para Nínive Eu sei que Nínive fazia pirâmide de caveiras de soldados Cortava pés e mãos dos inimigos Era cidade sanguinária Cheia de feitiçaria Como diz o profeta Naum Mas Jonas não quis ir para Nínive Porque ele tinha objetivos egoístas Segundo uma história antiga Não está na Bíblia Mas segundo a história Eu sei que Israel e Nínive viviam em pé de guerra Essa história diz que os ninividas mataram seu pai Amitai Então Jonas fala Se eu prego em Nínive o arrependimento Eles vão se arrepender E se eles se arrependem Deus em vez de trazer o juízo vai perdô Então não vou Amor Amor Jonas e Paulo precisavam de ter uma experiência com o amor Paulo amava a letra Paulo amava o judaísmo 613 artigos da lei Os 10 cerimoniais E o restante dos mandamentos morais E etc Aliás os 10 morais Os 603 cerimoniais Ele amava tudo Mas não amava almas Deixa eu te falar uma coisa aqui querido Se a gente não ama Os que estão próximos Será que a gente vai amar os perdidos? Se o teu irmão Se o seu líder Fez uma coisa que você não gostou Você já se fecha Você já fica com raiva No seu coração Eu pergunto isso Isso é o amor de Deus? Isso é o amor de Deus? Tem muitas pessoas Bispa Que Deus precisa se revelar Que Deus quer se revelar Para mudar o seu coração Mudar a sua história Para que você venha triunfar Aleluia Para que você venha prosperar Para que você venha prosperar Como crente Olha Jonas Então não vou Aí o que acontece Jonas Não ora Porque quem não ama Não vai orar E vai fugir Aí Jonas Não ora Para comprar passagem Você pode ver Quando você está perdendo o amor Você quer fugir Você não quer vir para a igreja Você não quer orar Você quer ir para o banco Você quer se autodisciplinar Aí você acha que você vai parar no banco? Não orou para comprar passagem Não está no livro de Jonas Deus mandou mudar isso aqui Mas está dentro do texto Jonas orando Para comprar passagem Jonas orando Para entrar no barco Jonas orando Para dormir Sabe qual é a primeira vez Que Jonas vai orar? Quando está na boca do grande peixe Dentro do estômago do animal Porque a tendência De quem não ama É cair Desceu a Jope Da Jope Desceu a navio Do navio Desceu ao porão Do porão Desceu as águas E das águas Desceu a boca Do grande animal Tem pessoas Que tem que chegar No fundo do poço Para orar E dizer Eu vou abrir meu coração E vou aprender a amar Espero que você Não precise disso Glória a Deus Mas quando Deus está falando Nessa mesma linguagem Com Paulo Porque dura coisa é Porque Deus já queria Saulo E ele Insistindo Saulo Eu quero te mostrar O meu amor Saulo Eu quero te mostrar Que pessoas Valem mais Do que coisas Que o teu irmão Vale mais Que a placa Da igreja Um está sofrendo Porque não conhecia Outro porque Estava desobedecendo O que conhecia Aí Jonas Teve que passar Por aquilo Para pregar o arrependimento E ainda ficou No monte Do lado oriental Porque era o lugar De onde saiu o juízo Para ver Deus Destruindo Aí Deus falou Como eu vou destruir Quem eu vou usar Para punir meu povo Porque se Deus Destrói Nínive Em 722 Antes de Cristo Deus não puniria Israel Levando eles Para o cativeiro Porque não é Porque você é povo De Deus Que você agrada a Deus Tem pecado No meio dos perdidos Mas tem pecado Dentro da casa De Deus também E Deus é justo O mesmo Deus Que pode punir O ímpio Pode punir Os filhos E os dois Precisam De aprender Sobre amor Agora Paulo Voltando para o texto Deus está falando Até quando? Você não vai entender Que o segredo Do cristianismo É o amor As almas Jesus quando mandou A igreja pregar Mandou pregar Para todos Para os perdidos Para rico Para pobre Não tem acepção De pessoas E aí Ele recebe Essa revelação De que foi salvo Porque Jesus falou Acabou Não recalcitra mais Você é meu Eu te amei E acabou Não interessa Se tem um Ananias Dizendo que você Matava Roubava Era incrédulo Religioso Você para mim É um vaso Escolhido Diz o Senhor Será que você Pode dar glória Porque Jesus Olhou para você E enquanto Muitos Olhavam Teus problemas E os teus erros Jesus olhou Diferente E disse Não Eu estou sentindo Uma graça Aqui Ele disse Não Você Você não é isso Não Você é o vaso Escolhido Diga Jesus Me escolheu Diga Jesus Me escolheu Tem como fugir Desse amor Tchau 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 Tchau